O FUTURO DA UNIÃO EUROPEIA E temos aqui para falar connosco sobre o livro a autora, a Eugénia da Conceição, e a Marina Costa Lobo, que é investigadora no ICS. Eu se chamo Pedro Magalhães, sou diretor científico da Fundação. A Eugénia é professora de Relações Internacionais na Universidade de Dresden, foi também professora visitante no Centro de Estudos Europeus da Universidade de Harvard. Agora, a partir do dia 1 de junho, vai ser reitora do Instituto de Políticas Públicas da Baviera. E eu queria só dizer uma coisa muito breve para começar. Queria dizer que me dá uma enorme satisfação ver este ensaio publicado. E eu explico o porquê. Não é só por causa da qualidade do ensaio, é também por causa de um ponto mais geral. Quando nós abrimos as páginas dos jornais e lemos os artigos da opinião, eu fico sempre com a sensação que, por muito bons que sejam esses artigos, e por muito bom que seja o comentário e a discussão sobre essas coisas, às vezes é, outras vezes não é, mas fico sempre um pouco com a frustração de saber que há pessoas que fazem muito bom trabalho e têm coisas muito importantes e muito valiosas para dizer, mas que por alguma razão, mais vulgar, ou não estão em Portugal, ou porque nunca tiveram essa oportunidade, ou porque nunca tiveram essa predisposição, o debate público fica empobrecido sem termos o contributo dessas pessoas. Portanto, foi uma enorme satisfação, em primeiro lugar, poder contactar, e o António Araújo, que infelizmente não pode estar aqui, é o diretor de publicações, contactar com a Eugénia, que tem um longo trabalho, um trabalho muito importante, sobre as questões ligadas à integração europeia, e no fundo ter este ensaio que é, talvez, a contribuição mais visível do ponto de vista público, que a Eugénia vai ter para esta discussão em Portugal, e certamente não vai ser a última a partir deste ensaio, portanto, eu fico muito satisfeito com esta circunstância. Para não perder mais tempo, eu vou dar a palavra à Marina, que vai falar um pouco sobre o ensaio, e depois vamos ter aqui um debate, vamos conversar um bocadinho, fazer algumas perguntas à Eugénia, para ela nos falar um pouco do livro, e até, talvez, de algumas coisas que ainda não estão neste livro, porque este livro foi terminado em Novembro, nós temos tido alguns desenvolvimentos importantes na política europeia desde essa altura, talvez a começar por algo que vai já acontecer em Junho, que é o referendo no Reino Unido, se ficam, se saem da União Europeia, portanto, em torno destes vários temas, vamos ter aqui esta pequena conversa. Mas, antes de mais, eu dou a palavra à Marina, para ela falar um pouco sobre este ensaio. Marina. Obrigada. Obrigada à Fundação Francisco Manuel dos Santos, por me ter convidado para estar aqui hoje, tenho muito gosto em fazê-lo, e dou desde já os parabéns à Eugénia da Conceição Held, por este ensaio sobre o futuro da União Europeia. Este ensaio encerra um duplo desafio. Primeiro, escrever sobre a União Europeia de uma forma tão sintética, é muito difícil, porque a União Europeia tem já uma história grande por trás de si, por um lado, e portanto é a história de algo que já começou em 1950, e depois é algo que é um sistema muito complexo, e é extremamente difícil conseguir resumir a dinâmica, o funcionamento de tal sistema político em tão poucas páginas. E eu penso que a Eugénia, de facto, consegue fazer isso, e por isso está de parabéns. Portanto, este é o primeiro desafio, falar sobre o processo de integração europeia, falar sobre a União Europeia não é nada fácil, para se dar uma explicação sobre como é que ela funciona. E a segunda dificuldade, o segundo desafio é falar sobre o futuro. Nós, académicos, não somos quase nunca convidados a fazer previsões. Nós, normalmente, tentamos prever o passado, não somos tão bons a prever o futuro. E aqui o que a Eugénia realmente faz é explicar qual a dinâmica da União Europeia, como é que o sistema da União Europeia funciona, e depois coloca alguns cenários sobre o que é que vem aí, e o que é que nós podemos esperar sobre esta instituição. E, por isso, está de parabéns, porque são dois desafios grandes. Nós combinámos, realmente, fazer perguntas à Eugénia para que ela possa, de facto, expor o seu pensamento em relação ao processo de integração europeia, e eu não vou substituir-me a isso de maneira nenhuma. Só queria dar-vos conta de como é que a Eugénia, como é que ela estruturou o livro, assim, muito brevemente, porque acho que isso é um pouco o papel do apresentador. E, portanto, o livro tem três partes. A primeira parte é sobre teorias de integração europeia. Qualquer estudante, eu acho que, de facto, este livro também é útil por isso, qualquer estudante de integração da União Europeia terá acesso aqui a uma síntese muito bem feita sobre as principais teorias que explicam o desenvolvimento da União Europeia desde os primórdios até hoje. Portanto, isso é a primeira parte, e essa parte é muito importante, porque ela depois é explicativa do que a Eugénia considera ser as possibilidades de futuro. Na segunda parte, temos a problematização dos vários desafios com que a União Europeia se enfrenta hoje. E eles são desafios que incluem a questão da crise monetária do Euro, a questão do Brexit, isto é, do referendo britânico a realizar já em junho, a questão da hegemonia alemã, a questão da... Desculpem que eu tenho aqui que ver a... Portanto, são desafios económicos, políticos e institucionais, divididos por vários temas. A questão da forma como a integração europeia se está a tornar cada vez mais intergovernamental e onde certos países estão cada vez mais em ascensão em relação a outros. E depois, dessa breve incursão em todos os múltiplos desafios que a União Europeia tem diante de si hoje, a Eugénia apresenta três cenários possíveis de futuro, que é o supranacionalismo, o intergovernamentalismo ou a integração diferenciada. E eu, quando tiver oportunidade de colocar alguma questão à Eugénia, vou-lhe pedir que desenvolvam um pouco isso, porque acho que aqui é um pouco o cerne do livro, no sentido de como é que ela faz cenários, no fundo são cenários a partir da forma como ela entende que o processo de integração europeia funciona. Finalmente, na última parte, a Eugénia aborda a questão de Portugal e a União Europeia. Sobretudo, do ponto de vista económico, e ela identifica três fases da relação, o que é curioso porque passamos da euforia ao maior desalento e é quase uma depressão, não sei se estamos nos cuidados intensivos, mas estamos certamente ainda num hospital. E, portanto, aqui é uma abordagem bastante económica e sintética por necessidade, mas também haverá certamente agora tempo para que a Eugénia, até com um olhar externo, que é tão interessante, sendo portuguesa, mas tendo um olhar externo, possa também desenvolver algum pensamento até em relação a dimensões mais políticas desta participação de Portugal na Europa. Portanto, um livro muito diversificado, onde se vai encontrar algumas pistas para o que nós podemos esperar sobre o futuro desta instituição que é tão importante para a nossa vida, para a nossa política e para o futuro de Portugal. Obrigada. Passa então a palavra ao Pedro, se queres fazer perguntas. Estão a fazer algumas perguntas à Eugénia? Eugénia, quando se discuta a União Europeia, às vezes o que é que ela deve ser, o que é que ela pode ser, às vezes as pessoas descrevem a União Europeia como se fosse uma espécie de zona de comércio livre com os acrescentos, não é? E depois há outros que pensam na União Europeia já como se estivéssemos num sistema federal, como se estivéssemos a falar dos Estados Unidos, mas o que é interessante, uma das coisas que tu frisas aqui é precisamente, e citas o Jacques Delors a certa altura, isto é uma coisa completamente nova, portanto, isto é um objeto político não identificado. E antes de qualquer discussão, se calhar o que era importante era nós tentarmos identificar um bocadinho o objeto. Dentro destes dois extremos, o que é isto afinal da União Europeia como sistema político? Ok, muito obrigada, Pedro. Por, portanto, por de facto iniciarmos a discussão ou a apresentação do livro com uma das questões centrais. Eu normalmente, no meu curso de introdução a relações internacionais, tenho uma parte dedicada à União Europeia, e, portanto, também começo com esta questão geral, o que é a União Europeia. Nós, portanto, os cientistas políticos, durante muito tempo definíamos, dizíamos simplesmente que a União Europeia era um sistema político sui generis, ou seja, como era um sistema político tão diferente dos outros, era impossível compará-la. e, portanto, nós temos aqui diferentes dimensões. Eu vou tentar responder sucintamente a esta questão, porque abordas temas tão vastos. Eu vou começar, portanto, pela questão central, o que é a União Europeia? É uma organização internacional, podemos definir a União Europeia como, portanto, é uma área de cooperação internacional, é mais do que isso. É integração regional. E o que é que isso implica? Quando se diz não é cooperação internacional, mas é integração regional. Isso implica que os Estados-membros abdicaram de soberania, transferiram competências para a União Europeia. Portanto, esta é a primeira distinção. a outra área que o Pedro abordou é o que é isto da União Europeia? É uma área de comércio livre, como a EFTA, como a NAFTA? Não, é mais do que isso, porque, portanto, passou-se a uma união aduaneira e depois tivemos um mercado único. Qual é a diferença entre uma área de comércio livre e, portanto, a União Europeia? os Estados-membros transferiram a política comercial, ou seja, tudo o que tem a ver com a negociação de tratados comerciais para a União Europeia e, portanto, como alguns sabem, é a Comissão Europeia que negocia em nome dos Estados-membros. depois, regressando, portanto, à ciência política e à política comparada, um sistema político, quais são, portanto, quais são as diferentes tipologias que nós temos. Nós temos sistemas parlamentares, presidenciais, a União Europeia não é nada disso. Nós podemos passar, então, a uma outra dimensão que é a União Europeia é um Estado federal, unitário, é mais próxima do Estado federal e aí comparamos, portanto, a União Europeia com os Estados Unidos, mas também com sistemas federais como a Alemanha ou a Áustria e, portanto, nessa base, se utilizarmos uma tipologia que os meus estudantes também conhecem e que, portanto, que nós, os politólogos, que nos é familiar é a tipologia do Arendt-Leibart, a União Europeia é uma democracia consensual ou maioritária e, de facto, a União Europeia é ou corresponde de um certo modo à tipologia consensual, portanto, é um sistema federal, a divisão de poder entre o legislativo e o executivo corresponde a um sistema mais federal, mas, portanto, nós também não, se pensarmos na União Europeia como sistema político, nós temos um triângulo institucional em que, portanto, temos o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho de Ministros, portanto, a nível do executivo já estamos aqui novamente com uma complexidade, porque o executivo não é somente a Comissão Europeia, mas também o Conselho de Ministros e depois temos áreas que são supranacionais e outras que são intergovernamentais, portanto, isto é simplesmente um esboço ou um flavor, um sabor da complexidade do sistema político europeu. Marina. Eugénia, eu tinha aqui uma pergunta que tem um pouco a ver com a do Pedro e, portanto, vou aproveitar para lhe fazer uma espécie de provocação, não era para começar com uma provocação, mas faço, que é, não sei se vai achar isto uma provocação, mas uma vez recentemente o Romba-Roso disse que a União Europeia era um império não imperial e o José Colomer pegou nisso e escreveu um livro sobre, que se chama-se assim mesmo, The European Empire e ele diz que nós cientistas políticos estamos muito agarrados à tipologia do Estado, mas que se pensarmos no império, de facto, a União Europeia tem muito mais características do império. Quais é que elas são? Uma ideia central, a união na diversidade, os impérios, caracterizavam-se mesmo por isso, por serem entidades que incluíam um conjunto de Estados bastante dispares, com muitas assimetrias. Em segundo lugar, os impérios caracterizam-se por não terem fronteiras estáveis e às vezes estas fronteiras aumentam, outras vezes diminuem e onde os países têm níveis de integração diferentes. Em algumas políticas há total integração, como disse o pronacional, noutras intergovernamental. Se nós pensarmos, acha que faz sentido então pensar na União Europeia como um império e acha que este é um termo que ilumina este fenómeno que nós estamos a tentar descrever? Essa é uma questão recente, definir a União Europeia como um império. O Gary Marx também tem um ensaio muito interessante em que ele, portanto, define a União Europeia como um império e a questão que se põe é se, portanto, é um império não colonial e o que é que isso implica, o que é que significa? Depois também há a discussão da União Europeia como um poder normativo. Eu acho que, portanto, em geral, o problema que nós temos é que nós tentamos, através das nossas velhas tipologias, caracterizar a União Europeia e apercebemos-nos das limitações. Eu não caracterizaria a União Europeia como um império. Eu acho que, portanto, depende sempre da perspectiva. Nós estamos a referir-nos aqui, portanto, à vista do exterior, como os Estados-membros vêem a União Europeia. Talvez um exemplo para ilustrar, portanto, como é que a União Europeia atua e isso pode ser. Eu acho que depende das áreas que nos estamos a referir. Há políticas em que a União Europeia pode ser vista como, não um império, mas como um poder clássico, como nós estamos habituados, portanto, um poder como os Estados Unidos, em que a União Europeia é capaz de estar a regras. Se pensarmos, por exemplo, nos processos de adesão, quando o Estado quer aderir à União Europeia, há uma série de critérios e regras que esse país tem de respeitar para ser aceito no clube, por assim dizer. Eu sou, eu estive um pouco a dizer ao Pedro, eu sou, de facto, uma trade person, portanto, eu debruzo-me essencialmente sobre o papel da União Europeia na área de negociação de tratados comerciais e o que eu posso observar é que, de facto, depende dos Estados com quem a União Europeia está a negociar. Ela pode ser um poder coercivo e agir como um Estado imperialista, mas pode também ter uma posição mais leve e mais integradora. Por exemplo, se nós pensarmos também agora nas negociações de TTIP com os Estados Unidos, em que a União Europeia está mais dependente de um tratado comercial porque, portanto, o tratado comercial é associado a crescimento económico e os Estados Unidos não estão numa posição tão frágil porque acabaram de negociar tratados com os Estados asiáticos. portanto, são alguns exemplos de... portanto, acho que não há uma resposta de sim ou não a... é um império colonial? Não, não. Não, não colonial. Eugénia, uma das secções do livro fala daquilo a que tu chamas da passagem de um consenso permissivo para um dissenso constrangedor. eu queria-te perguntar o que é que queres dizer com isto, o que é que isto significa e já agora perguntar-te também como é que isto aconteceu, qual é o momento em que isto acontece e que implicações é que tem. Portanto, estes termos não... eu vou ser modesta, não fui eu quem introduziu estes termos, mas sim o Gary Marx e a Lisbeth Hoge, dois amigos e colegas muito respeitados. O consenso permissivo, o que é que isto significa? Significa que, portanto, até a assinatura do tratado de Maastricht, até, portanto, ao início dos anos 90, as elites políticas e, portanto, as elites políticas são os governos dos Estados-membros e as comunidades epistémicas, ou seja, os técnicos supranacionais, portanto, as elites políticas decidiam e os cidadãos aceitavam. Portanto, eles decidiam que a integração deveria ser aprofundada e não havia sequer, não havia uma discussão, portanto, ao nível nacional, se isso é bom ou é mau e quais são as implicações para o cidadão comum. O que é que acontece a partir de 1993 é ao início do que nós denominamos o dissenso constrangedor. O dissenso constrangedor refere-se simplesmente à situação em que a opinião pública torna-se mais eurocética e os cidadãos não aceitam o aprofundamento da União Europeia sem mais nem menos. Eles querem saber o que é que isso implica e se eles são vencedores ou perdedores do aprofundamento da integração. O que é que acontece? Como é que nós passamos do consenso permissivo ao dissenso constrangedor? Após a assinatura do tratado de Maastricht os cidadãos dinamarqueses são chamados a decidir num referendo se ratificam ou não o tratado de Maastricht. Ocorre então o primeiro choque porque o não vence. Os cidadãos dinamarqueses dizem não ao euro a um aprofundamento da União Europeia e não ratificam o tratado de Maastricht. Isso foi o primeiro choque foi o início eu diria que é o início do dissenso constrangedor. 2005 o segundo grande choque a França e os Países Baixos procedem também a um referendo tratava-se de assinar o tratado constitucional e o choque foi muito grande porque tratava-se dois países que tinham portanto fundadores da comunidade económica europeia e que sempre tiveram uma posição pró-integração e de repente há um mundo também que desmorona porque não há o apoio portanto por parte da maioria dos cidadãos em relação ao aprofundamento. e portanto isto é o início do que nós assistimos hoje portanto os partidos populistas e anti-europeus que nós temos na Dinamarca na Alemanha no Reino Unido e portanto em que estes partidos conseguem manipular eu diria que é mesmo uma manipulação dos cidadãos e da opinião pública política porque há um clivagem há um fosso enorme entre as elites políticas e os cidadãos comuns e portanto a partir do momento em que se cria ou se tem a impressão que o que acontece em Bruxelas tem um impacto enorme a nível nacional mas os cidadãos não são chamados ou portanto não têm uma palavra eles não não conseguem influenciar esse processo é muito difícil portanto passar ou retomarmos ao consenso permissivo eu tinha também uma pergunta na continuação desta questão de como é que os cidadãos olham para a Europa e de facto a Eugénia explicou como estamos numa situação em que há um um dissenso constrangedor agora a minha pergunta é a seguinte esta politização que ocorre de facto não é que é um dos primeiros desafios esta politização vem começa com Maastricht e atinge um certo pico com a crise do euro e agora com a questão dos refugiados e tudo mais e o que de facto está a acontecer é que há uma enorme realização das pessoas de que a Europa faz diferença de que a Europa conta de que a Europa tem uma importância para a nossa vida mas eu pergunto isto não será necessário para que haja um redirecionamento da forma dos cidadãos pensarem a política e perceberem que a política acontece muito mais a nível europeu do que a nível nacional neste momento ou seja partindo do princípio do que dizia Monet do que eles diziam Monet e Schumann é necessário as crises é que levam a avanços na integração europeia e portanto este fenómeno da politização em vez de ser visto como uma coisa negativa e nós queremos voltar a um consenso permissivo que não que é impossível porque a politização porque a integração atinge um nível que não permite esse tipo de consenso vermos isso positivamente como um passo em frente no sentido de as pessoas tomarem consciência de onde é que as decisões são tomadas e portanto o que isto é é estamos no meio de uma crise que irá levar a um redirecionamento do olhar dos cidadãos para o centro das políticas hoje que já não é a nível nacional mas sim a nível supranacional e depois isso leva no fundo é a resposta ao déficit democrático e isso vai levar a mudanças institucionais que são necessárias etc isto é demasiado otimista em relação às consequências da politização ou não? Sim, ok não, eu acho que portanto eu também vejo a crise do modo positivo no sentido em que os cidadãos europeus há uma maior consciência por parte dos cidadãos europeus de que o que se passa em Bruxelas tem um impacto enorme nas suas vidas e portanto a crise pode portanto leva não só a Havan pode portanto levar pode aprofundar a União Europeia mas acho que não é só isso acho que o mais importante é que nos leva também a pensar sobre a finalidade a teleologia da União Europeia portanto para onde é que nós queremos ir e o problema é que portanto o que nós observamos a nível europeu é que nós não temos neste momento grandes figuras como o François Mitterrand ou o Helmut Kohl que portanto na Alemanha é uma personalidade controversa portanto em termos de política interna mas é visto como um grande europeu e depois também não temos personalidades europeias como o Jacques Delocq que era portanto o presidente da Comissão Europeia que tinha uma visão que sabia portanto em que direção é que a União Europeia deveria seguir o que nós observamos durante este período de crise portanto eu menciono isso no livro nós vivemos uma crise permanente a crise do euro seguiu-se a crise dos refugiados e agora estamos todos um pouco ansiosos porque não sabemos o desfecho do referendo do Brexit e portanto se o não vencer isso vai ter uma repercussão enorme em termos de integração europeia porque não não é só a saída de um Estado membro o Reino Unido é um portanto é um Estado com grande peso político e económico e portanto nós vamos discutir disso depois mas portanto dependendo do cenário que pode ser sim ou não vencer isso terá a meu ver um impacto enorme já tem agora portanto eu estive em janeiro em Bruxelas e portanto a entrevistar funcionários da Comissão Europeia do Parlamento e do Conselho e portanto há uma paralisia total está tudo à espera do resultado e portanto a crise pode ter um efeito catarse mas depende também do desfecho do referendo no Reino Unido eu acho que o problema geral é que o déficit democrático já se falou do déficit democrático também desde os anos 90 e portanto houve também diversas medidas por parte da Comissão Europeia sobretudo que portanto que quer aproximar-se mais dos cidadãos mas que não consegue porque a Comissão Europeia é vista como um monstro tecnocrático é algo que está em Bruxelas e que os cidadãos não sabem muito bem o que é a Comissão Europeia o que é que ela faz Eu queria continuar um pouco nessa linha mas com coisas concretas em relação às quais eu acho que as pessoas têm curiosidade e eu própria tinha curiosidade e que foi em parte satisfeita mas queria-te pedir que falasse um pouco sobre isto tens aqui duas partes do livro dedicadas no fundo aos riscos da desagregação com dois casos concretos um é o Brexit e o outro é o Grexit e a coisa que mais me impressionou eu próprio não sabia é que parece não se saber bem o dia seguinte ou seja vamos imaginar que no Reino Unido se decide que o vamos sair tem maioria do próprio ponto de vista dos procedimentos das instituições não é claro como é que se dá essa saída e ainda mais no caso por exemplo de uma saída no euro chegas a dizer ninguém sabe como é que se sai do euro é um bocadinho espantoso ao mesmo tempo tem a ver com o que tu estavas a falar esta fase do consenso permissivo em que parece que só há um caminho que é em frente e depois do ponto de vista não é só do ponto de vista político económico e social é do ponto de vista dos próprios procedimentos ninguém sabe bem como lidar com isto queria-te pedir que falasse um bocadinho sobre isso quer dizer o que é que seria um dia seguinte ao Brexit e por outro lado como é que se sai porque hoje em dia ainda se escuta e há partidos políticos que o defendem e mesmo em Portugal há partidos políticos que defendem por exemplo a saída do euro como é que se sai do euro é uma das coisas mais impressionantes do livro é perceber que isso não é líquido como é que isso se faz podias falar um bocadinho sobre isso sim pronto isto são questões extremamente complexas não só do ponto de vista político mas também jurídico e portanto antes de eu passar ao procedimento como é que se sai da União Europeia ou como é que se pode sair do euro portanto isto é as crises para voltar à questão aposta pela Marina as crises sempre fizeram parte do processo de integração europeia o que é novo é o facto de membros Estados-membros estarem a discutir a saída da União Europeia e de nós estarmos portanto a discutir o processo de desintegração e portanto o facto de assistirmos ou de vermos que o processo de integração é reversível quando até agora pensávamos que era irreversível portanto a crise dos refugiados veio mostrar que o espaço Schengen de um dia para o outro deixa de existir e os Estados-membros introduzem as fronteiras portanto os alicerces e também menciono isso no livro dos alicerces da União Europeia são muito frágeis agora a resposta às duas questões mais complexas portanto nós temos quando eu escrevi o livro ainda era tínhamos dois processos de desintegração em que se discute o Grexit e o Brexit e agora já temos o espaço Schengen portanto como terceiro processo de desintegração por assim dizer Brexit como é que como é que se pode portanto sair da União Europeia o processo de saída pode durar pelo menos dez anos e constitui um autêntico imbróglio político e jurídico em primeiro lugar porque pronto o que nós temos desde a entrada em vigor do tratado de Lisboa é o artigo 50 em que está prevista a saída de Estados Membros só que nós não sabemos como é que isto funciona na prática portanto há diversos parágrafos que numeram como é que se sai da União Europeia e nós não sabemos qual vai ser o cenário pós 23 de junho mas se o não vencer o governo britânico vai portanto vai notificar o Conselho Europeu que pretende sair esse é o primeiro passo depois começa a segunda fase que é mais complexa que será a negociação com a União Europeia e não é portanto não é como numa relação pessoal em que há um divórcio ou mesmo quando há um divórcio a pessoa tem de se relacionar com a outra portanto a questão que se põe neste processo de negociação é como é que vai ser a relação entre o Reino Unido e a União Europeia e portanto se o Reino Unido vai optar portanto por ter acordos bilaterais tipo os existentes com a Suíça e se for esse o caso portanto isso vai ser extremamente complexo porque isso implica todos os tratados comerciais em vigor o Reino Unido vai ter de renegociar esses tratados com as partes terceiras e portanto isso vai ser um processo extremamente complexo não é só com a União é com todos os países terceiros portanto se o não vencer isso terá um impacto enorme portanto para a economia britânica e depois portanto na terceira fase quando as negociações forem concluídas os tratados da União Europeia deixam de ser aplicáveis ao Estado em causa mas portanto há este cenário um que é a renegociação dos tratados em que o governo britânico pode optar por um modelo suíço que se baseia portanto em acordos bilaterais eu sou otimista por natureza e espero portanto porque eu também sou uma europeísta convicta e espero que o cenário número dois que seja uma renegociação dos termos de adesão ocorra e que portanto que não haja uma desintegração por parte do Reino Unido o que vai ocorrer mesmo que o portanto que o sim vença ou seja que o Reino Unido fique na União Europeia será uma renegociação dos termos e portanto não só a nível do mercado laboral mas também em relação à nova redução da contribuição do governo britânico para o orçamento da União Europeia segunda parte da pergunta desculpa por ser uma resposta tão longa a pergunta era difícil saída do euro pode um estado membro decidir unilateralmente que sai do euro e anuncia isso aos outros estados membros ao Conselho Europeu e ao Banco Central Europeu é complicado porque não pode simplesmente sair do euro não pode notificar as instituições que quer sair porque se por exemplo estamos a referir-nos portanto isto não é isto não é uma discussão académica vaga portanto esteve em cima da mesa o ano passado e portanto sair do euro implica sair da União Europeia portanto se a Grécia tivesse decidido sair do euro ela teria em primeiro lugar de renegociar uma saída da União Europeia e depois renegociar a adesão à União Europeia em que teria optado pela cláusula opting out em relação ao euro e portanto isso estava estava interligado a inúmeras incertezas porque a partir do momento em que um estado membro sai da União Europeia as negociações partiriam de zero e depois existiria a ratificação pelos parlamentos dos 28 estados membros e em alguns casos referendos nacionais e portanto existe também um comentário do atual presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker em que ele disse portanto não se procedeu a este passo seguinte da saída da Grécia do euro porque havia um medo um receio enorme e uma incerteza não se sabia portanto a repercussão que isso teria na União Europeia e portanto nós optámos por manter a Grécia Marina eu já vou abrir ao público é só um momento já vou dar a palavra ao público só um momento obrigado não sei se isto está a funcionar tá obrigada Eugénia eu queria que tu explicasses assim muito brevemente os três cenários que colocas como possíveis para o futuro agora da integração europeia e também que dissesse qual é que tu achas que é o mais provável mas assim muito brevemente se pudesse explicar obrigado então eu vou tentar ser breve para depois também conseguirmos abrir a discussão ao público e eu muito obrigada pela vossa paciência por nos estarem já a escutar há 45 minutos portanto os cenários que eu esboço muito brevemente é o supranacionalismo o intergovernamentalismo e a integração diferenciada supranacionalismo isso implica a transferência de mais competências para o nível europeu isso faz sentido em algumas áreas como portanto na política energética na política de migração mas portanto só faz sentido se houver também uma maior responsabilização das instituições europeias portanto o supranacionalismo seria mais profundamente a integração mas com um maior controle também democrático não só portanto das instituições europeias mas também um envolvimento maior por parte dos parlamentos nacionais isso seria o que eu desejaria para aproximar também a união mais dos cidadãos europeus intergovernamentalismo é de facto o que nós observamos desde a crise do euro e portanto significa que as negociações entre os Estados membros predominam e as instituições europeias são relegadas mais para um papel secundário portanto a Comissão Europeia na minha opinião também perdeu peso durante durante a crise do euro o terceiro cenário a desintegração ou a diferenciação e integração diferenciada é o que nós já temos em parte mas portanto com diversos clubes por assim dizer porque nem todos os países são membros do euro ou do espaço Schengen mas portanto a integração diferenciada tem um preço que portanto isso implica que haverá sempre cada vez mais Estados a ficarem para trás e portanto há um núcleo duro e depois há os outros países que não querem uma integração aprofundada portanto eu acho que portanto o supranacionalismo mas com um maior controle democrático seria seria o cenário que eu desejaria como cidadã europeia Muito bem então vamos abrir agora a perguntas do público se existirem eu pedia que fossem breves tenho ali já duas pessoas atrás tinha também aliás vou começar aqui que era uma pergunta anterior diga diga Boa tarde como disse bem na sua intervenção inicial a comunidade económica europeia é uma de facto uma organização monobulosa porque nem sequer conseguimos efetivamente caracterizá-las politicamente eu acho é que há uma profunda incompreensão de facto dos movimentos políticos que estão acontecendo na Europa e em Portugal em particular eu sou portanto um agente político a nível autárquico e tenho perfeito consciência que de facto a política como ela é exercida está diferente como é que os cidadãos europeus podem confiar quando há uns negociadores e como disse têm mais competências estão a negociar um tratado com os Estados Unidos e se não fosse o Greenpeace os cidadãos europeus não tinham rigorosamente nenhum conhecimento é porque de facto quem de facto hoje exerce o sentido político tem que perceber que a crise económica e sobretudo um aspecto é que a realidade cultural dos países europeus modificou-se muito ou seja hoje os cidadãos são muito intervenientes e eu penso que se está a passar ao contrário daquilo que disse de que há um certo aproveitamento parte dos partidos políticos populísticos do descontentamento europeu é porque o projeto europeu do ponto de vista económico falhou e os cidadãos hoje todos estiveram pelo menos em Portugal tiveram a noção que a Europa era o helo dourado os franceses tiveram a noção que de facto eram manado para os agricultores e que isso está por isso simplesmente a acabar e como não há capacidade de organização política dar voz aos cidadãos a Europa com este modelo e com este modelo de democracia que nós temos em Portugal vai efetivamente fechar uma pequena nota sobre o artigo 50 do tratado que permite a saída do Estado Membro da União Europeia a minha vida profissional foi um dos tais tecnocratas anónimos mas tem uma coisa é que esse artigo 50 foi defendido por Portugal foi pelo professor Gonçalves Pereira que na altura foi o principal negociador do tratado de Lisboa e teve alguma dificuldade em ser aceito portanto se o Reino Unido hoje em dia está em condições de ter um referente para sair devia agradecer ao professor Gonçalves Pereira porque foi ele realmente o principal responsável para esta situação cá está é mais uma coisa ninguém sabe mas há coisas conversadeiras e agora uma pergunta à autora que a União Europeia os povos estão todos muito agados com a União Europeia com a Missão por CELDA etc é conhecido tem a ver com questões económicas mas a União Europeia está a avançar para duas áreas que eu penso que podem ser áreas onde haverá maior sintonia com as populações que é a área da defesa e a área da cooperação judicial eu gostava de ouvir a opinião da autora sim muito obrigada por estas três perguntas vou começar pela segunda portanto sobre o que é que é portanto a União Europeia uma organização nebulosa eu diria que é complexa mas todos os sistemas políticos o são o que é que nós sabemos o que é que se está a passar agora nas negociações TTI simplesmente porque o Greenpeace portanto tem uma posição mais proativa eu diria que não porque portanto o que nós observamos é também é algo de novo porque os tratados comerciais até 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 o início das negociações de TTI eram também um processo altamente tecnocrático e ninguém se interessava por elas depois portanto com o início das negociações TTI o que se observa é um interesse não só um interesse por parte dos cidadãos mas também a contestação ou politização e o que é mais surpreendente é que em países como a Alemanha em que os cidadãos demonstram ou manifestam-se abertamente contra TTI isso aconteceu em outubro do ano passado em Berlim em que 200 mil pessoas ou aproximadamente 200 mil pessoas se opuseram ao tratado de livre comércio com os Estados Unidos e o que é que isso significa eu acho que portanto não é simplesmente oposição ao tratado em si mas é também nós temos uma situação em que dois grandes poderes econômicos negociam e portanto há uma certa oposição a segunda pergunta referia-se mais eu acho que portanto é uma tese controversa dizer o projeto europeu falhou eu diria que não falhou nós temos prosperidade económica temos paz na Europa e portanto é uma situação nova para todos para as instituições europeias para os Estados membros mas não eu diria que não falhou nós temos o Euro que é um que é um dos grandes sucessos regionais e há portanto há diversas organizações regionais como o Mercosur ou o ASEAN que copiam o modelo europeu e portanto eu acho que também é muito positivo o facto de áreas como a defesa ou a cooperação judicial já não serem portanto já não fazerem parte de uma área meramente intergovernamental mas nós já temos também cooperação supranacional e portanto eu continuo a ver o projeto europeu com tem algumas feridas portanto para usar uma metáfora mas continua a ser um projeto de sucesso apesar da crise do Euro estamos quase no fim da hora que tínhamos prevista eu queria acabar com uma pergunta que tu própria te fazes no livro e que depois respondes mas queria que falasses um bocadinho sobre essa resposta é uma pergunta que eu acho muito importante e que é como pode um país periférico e de pequena dimensão política e económica como Portugal influenciar efetivamente os processos tomada decisão na União como é que pode Eugênia? Sim eu acho que esta é uma questão fulcral sobretudo agora em que se fala muito do domínio dos grandes Estados Membros e sobretudo da Alemanha porque a longo prazo portanto para que o projeto europeu consiga sobreviver às diversas crises os Estados pequenos ou de pequena e de média dimensão terão portanto de continuar a saber fazer ouvir a sua voz e ser eficiente e como é que eles podem fazer isso portanto isto é uma pequena parte no livro e que termina também esta terceira parte do papel de Portugal na transformação da União portanto é mais um conselho por assim dizer aos representantes portugueses na União Europeia mas também acho que se aplica a todos os outros Estados em primeiro lugar há que saber exatamente o que é que o governo português quer ou seja ele terá de delinear claramente as suas preferências esse é o primeiro passo depois há que definir estratégias negociais para alcançar esse objetivo e como é que pode um país pequeno atingir os seus objetivos e fazer-se ouvir portanto uma estratégia negocial efetiva é criar coligações com estados com outros estados que tenham posições semelhantes e portanto poderá assim aumentar o seu poder negocial uma segunda um segundo modo efetivamente fazer-se ouvir é portanto não só criar uma coligação ou estabelecer uma coligação com outros estados membros mas também assumir a liderança e portanto ser o porta-voz de pequenos países portanto isso é claro terá um custo mas acho que vale a pena pagar esse preço e portanto também por exemplo ser o porta-voz dos países periféricos ou do clube med embora o termo clube med inclua a França mas eu acho que portanto existem modos eficazes de influenciar efetivamente o processo de transformação na União Europeia e portanto países como Portugal têm uma importância central e deverão assumir uma posição mais proativa ao influenciar o novo processo de reforma da União Europeia que se avizinha muito bem espero que os nossos responsáveis políticos ouçam estas sugestões muito obrigado Eugénia muito obrigado Marina também pela tua apresentação e pelas perguntas muito obrigado a todos pela vossa presença Eugénia vai ficar aqui mais um pouco penso que está disponível para conversar com quem quiser e também está disponível para assinar exemplares do seu livro o stand da Fundação é já ali e portanto eu convido-vos a que fiquem mais um pouco e muito obrigado a todos boa tarde Eugénia vai